Tem uma parada que eu chamo do mito do empreendedor. Sabe o que é o mito do empreendedor? O mito do empreendedor é a ideia de que o trabalho árduo é a solução para todos os problemas e questão da humanidade. Então você foi lá e se formou na Faculdade de Educação Física. Vê se você se conecta com essa história. Você se formou na Faculdade de Educação Física e falou cara, eu sou bom, eu consigo fazer essa parada aqui, meus treinos são bons, meus alunos emagrecem, ficam mais fortes, tem resultado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma academia. Uou, eu vou abrir uma academia. Agora vai dar tudo bom. Eu vou abrir uma academia. Só tem um problema. Quando você abre a academia, você descobre que você não tem que só dar treino. Você tem que dar treino, você tem que fazer os preços, você tem que vender, você tem que varrer o chão, você tem que limpar a máquina, você tem que fazer manutenção dos equipamentos, você tem que trocar a luz. Você começa a ter que fazer tudo. E aí você acha que a solução é trabalhar mais horas. E aí você passa a trabalhar horas e horas e horas e horas e horas. Então você pega e construiu um castelo. Só que você vai morar na masmorra. Esse é o mito do empreendedor. Aí você fala assim, eu vou contratar alguém. Só que você não sabe como contratar. Porque você não estudou RH, você não estudou contratação, você não estudou gestão, você não estudou liderança. Aí você contrata um funcionário merda. Não é que só tem funcionário ruim. Não é que está difícil encontrar funcionário. É que você não sabe fazer isso. Você precisa... Vocês todos precisam parar de terceirizar a culpa e colocar a responsabilidade em vocês. Não é que é difícil vender planos anuais. É que você não sabe fazer. Não é que é difícil fazer gestão do negócio. É que você não sabe fazer. Não é que é difícil encontrar bons funcionários. É que você não sabe fazer. Você tem que aprender. Do mesmo jeito que você aprendeu a prescrever treino. Do mesmo jeito que você aprendeu a ser um educador físico, você tem que aprender a ser empresário. Eu quero passar uma conta pra você. Pra você ver como você não é empresário. Você é um empresidiário. A conta de quanto vale a sua hora. Primeiro, você vai pegar o quanto sobra no seu bolso no final do mês. Então pega aí, escreve aí num papel, escreve aí em algum lugar quanto sobra no final do mês pra você. Então sei lá, Henrique, sobra 2 mil, sobra 3 mil, sobra 4 mil, sobra 5 mil. Escreve isso aí. Mais ou menos, tá? Ah Henrique, é muito difícil. Às vezes sobra 3, às vezes sobra 5. Então tá bom, então põe uma média. 4. Coloca aí mais ou menos quanto sobra pra você no final do mês. Agora pega mais ou menos quantas horas você trabalha por dia. Ah Henrique, eu trabalho 8 horas por dia. Ou então, ah, eu trabalho 10 horas por dia. Ou então eu trabalho 15 horas por dia. Faz aí, anota aí. 8 por dia, 10 por dia, 12 por dia, 15 por dia, 16 por dia. Agora contabiliza quantos dias você trabalha no mês. Então se você trabalha de segunda a sexta, você trabalha 22 dias no mês. Se você trabalha de segunda a sábado, são 26 dias no mês. Então primeiro, pegou ali quanto sobra no seu bolso no final do mês. Pegou a quantidade de horas que você trabalha em média por dia, 8. Vamos pegar aqui 8, por exemplo. Pegou aqui que são 22 dias trabalhados. Agora você multiplica os dias trabalhados vezes as horas trabalhadas. Então no nosso exemplo aqui, 22 vezes 8. Vai dar lá um valor. Beleza? Agora você divide a resposta da primeira pergunta, ou seja, quanto sobrou no seu bolso, dividido pela quantidade de horas que você trabalhou. E essa é a conta. Mais ou menos o que você paga para o professor, significa, meu Deus do céu, que você está atuando demais como professor. Ou como professora. Só que se sua aula vale 10, 15, 20, 30, pô, até 80 reais, significa o seguinte. Você tem muita capacidade de terceirizar um monte de coisa que você faz. Porque tem um monte de coisa que só você pode fazer. Só você pode fazer a gestão do seu negócio. Só você pode pensar em como fazer o seu negócio crescer. Dar aula, de verdade, pessoal. Você pode contratar alguém. Trocar o hack da esteira. Cacete, você pode contratar alguém, velho. Então, eu coloco isso para que você tenha clareza de que a sua hora, o quanto vale a sua hora, é um reflexo de como você aloca o seu tempo. Se a sua hora vale pouco, significa que você gera pouco resultado para a sua empresa. A sua hora deveria valer 500, 700, mil reais, cara. Você precisa aprender a fazer isso. Ninguém ensinou a fazer essa parada na faculdade de educação física. Você precisa buscar isso em outros lugares. Você precisa botar a sua roupa de empresário e dizer Não, mano, sou empresário agora. Preciso aprender isso aqui. Preciso me dedicar. Porque, presta atenção, se você está muito ocupado dando aula, quem está ocupado fazendo a sua empresa crescer? Como dono, como dona da sua empresa, é fazer o seu negócio crescer. Só que para fazer o seu negócio crescer, você precisa aprender a fazer isso. Se você está ocupado demais no operacional, cara, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso. Quem é que vai fazer a sua empresa crescer, cara? Então, é isso que vai fazer você sair do patamar que você está e ir para o próximo patamar. É você investir tempo em fazer o seu negócio crescer, em fazer o seu negócio prosperar. Porque, entenda o seguinte, velho. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Se você está fazendo tudo no seu negócio, você está vacilando. Tem um ditado que é muito esdrúxulo, mas é muito real, que diz o seguinte. Sozinho você não consegue ser nem corno. Sozinho não dá para ser nem corno, velho. O que dirá fazer a gestão da sua empresa? Beleza? Beleza?